E nós vamos para o quadro Comer Bem, com a Elayne Nutricionista. Boa tarde, Elayne. Boa tarde, Maita. Tudo bem? A receita de hoje é? Hoje é um suco para imunidade de pitaia com morango. Um suco para imunidade de pitaia com morango. Já pega papel e caneta aí. Comer Bem. Oferecimento. Kanda. A força do campo. Bom, fala um pouquinho desse suco. Agora, nesse calor, tudo de bom, né, Elayne? Isso. Ele fica muito gostoso. E o mais importante é que ele ajuda na imunidade. Nessa época de chuva, nessa época agora de dengue, né? Esse Covid, essa pandemia que a gente está vivendo. Ele é muito importante. Imunidade, imunidade é o que todo mundo quer e é o que todo mundo pede, né? E são poucos os ingredientes? Facílimo de fazer. Facinho de achar. Morango. O morango. E a pitaia. A pitaia, ela é mais de safra agora de dezembro até maio. A gente vai achar ela mais fácil, né? Quais os benefícios da pitaia? Ela ajuda no emagrecimento, no sistema imunológico. Ela ajuda a regular o intestino. A gente gravou uma receita de pitaia também a semana passada, retrasada. É porque agora é época mesmo, né? Agora é época. Então vamos lá. Vamos ver esse suco. Ela é a nova queridinha. E é gostosa, né? Uma fruta gostosa e bonita. A pitaia que a gente gravou da outra vez, ela era branca aqui, a polpa. Tem essa diferença? Existe três tipos. A branca, a amarela e a rosa. Isso. E a gente vai utilizar uns oito ou nove morangos. Quem gosta mais fortinho no morango pode pôr mais. E 200 ml de água. E nada pra adoçar? Nada. Só com a... Só com a própria fruta mesmo. Com a própria fruta. Aí ó, ficou bem... Olha, bem roxinho mesmo. Bem roxinho, bem... Parece um suco de beterraba, mas não é. Gente, dá só uma olhadinha. Parece uma vitamina, né? Vitamina. Olha isso. Vamos ver se tá azedinho ou não. Nem um pouco, azedinho. Muito gostoso, bem grossinho. Olha só. É ótimo, tomar no café da manhã, nos lanchinhos. Gente, se você perdeu a receita de hoje, muito facinho. É um suco de pitaia. Nós utilizamos apenas a polpa da pitaia. E o morango bateu no liquidificador, tomou geladinho, tudo de bom. Falando em aumentar a imunidade, que as outras frutas que podem ajudar no aumento da imunidade? Além do alho, da cebola, que a gente pode estar colocando na preparação do arroz, do feijão, que a gente come dia a dia. Principalmente as frutas de casca... As frutas ácidas, né? De casca laranja, de casca amarela, laranja, limão, acerola. São ótimos em vitamina C e auxilia muito na imunidade. Temos o fígado também, que é uma carne... Uma alimentação saudável sempre é bom, né? Sim.